Bom dia, bom dia a você que vai me ver, obrigado, obrigado a você que está com nós, já chega fazendo a diferença, chega fazendo a diferença, dá o seu like, se inscreva no canal, esteja com nós que estamos juntos, olha a situação, bem zoada mesmo, está bem de 50 anos, vou afiar para vocês aqui, para vocês verem, deve estar empenada, tem que dar umas porradas nela para poder funcionar, beleza? Chega fazendo a diferença aí, ajude, ajude Marcos Neste aí, se inscreva no canal, obrigado, obrigado a vocês, são quatro tesouras, quatro tesouras, beleza? Você pode afiar na lima, se você quiser também, também dá para afiar na lima, mas rapidinho mesmo é no esmeril, certo gente? Qualquer tipo de esmeril você pode estar afiando. Vou mostrar para vocês aqui, para o canal especialmente, só propriamente dito, para o Marcos Neste 4 a Fiação, quer aprender a Fiação, vai lá, Fio na Lima né gente, na Lima, beleza? Ok, então aqui ó, Camão, vamos com nós, tamo junto, beleza? Obrigado, obrigado pelo like, Deus abençoe sempre, eu sei que estou devendo para vocês com vocês nesse canal aqui específico né, vídeos né, mas eu vou estar aí ajudando também o povão aí, informando outros segmentos de conserto, beleza? Para isso eu preciso de você gente, me ajude aí nos canais né, só para o Marcos Neste 1 a 19 que vai sair em todos os canais, beleza? Esse aqui é uma bucha, está bem zoada né gente, essa tesoura aqui tem 50 anos guardado, no galpão, a pessoa já me trouxe várias tesouras aqui para mim, várias trabalhos né, e essa é uma tesoura que a, infelizmente a mãezinha dele morreu né, faleceu e estava no galpão lá guardado ó, está vendo? Deixa eu ver se tem marca aqui nessa tesoura, obrigado, obrigado a vocês por ajudar nós sempre né, isso aqui deve ser uma mundial gente, é mundial mesmo ó, mas é uma mundial que foi fabricado aí né, em 2000 bala ó, situação, tá? Eu vou deixar ela por último tá certo gente, esse aqui é de um cliente e esse aqui acabou de chegar agora de Peruíbe, ô Peruíbe, um grande abraço para o Peruíbe aí, um grande forte abraço de Marcos Mestre, já morei lá, tenho um filho Mestre Neumar que nasceu lá em Peruíbe né, estou aqui em Itaiaém, Gentil Pérez 464, Itaiaém, litoral sul paulista, a três quadras da rodoviária lá do praia, é a pista que vai para estrada né, estrada Gentil Pérez, certo gente? Então, tô aqui em Peruíbe, eu tô aqui em Itaiaém, quer dizer, tô em Itaiaém né, a pescada da rodoviária, certo gente? Então, quero dizer para vocês, para vocês afiar, beleza? Vocês podem usar qualquer tipo de esmerilho, certo gente? Para fiação não tem, não tem dor de cabeça, não tem dor de cabeça. O que, o que é preciso ser feito, é fechar ela, certo? Se ela tiver empenada, dá umas pancadinhas para desempenar, vou ver se é esse caso, se não for esse caso, eu tiver que bater, esse aqui já não tem mais jeito gente, ó, tá zoado, esse aqui não vai ter jeito não, isso aqui vai ser só para cortar papel mesmo, tá vendo? Colocar um parafuso aqui que já não é dele, então ela tem esse jogo, ó, tá? Eu não vou arrumar isso aqui não, porque vai dar trabalho de arrumar um pino bom para pôr aqui, tá bom? E vamos ver o que a gente consegue fazer com essa tesoura zoada, beleza gente? Tudo zoado, mas eu vou mostrar para vocês aí, tá bom gente? Alessandro Ramos, obrigado Alessandrão, obrigado Ramos, Ramos é uma família muito forte aqui no Brasil, né? Obrigado, ó, então essa tá zoada, como vocês podem ver, ó, tá? Esse parafuso não é nem dele, ó, eu vou até abrir aqui para vocês verem se for possível, eu acho que não vai ser possível nem abrir ela, vamos ver aqui, vou fazer essas três primeiro, essa mais zoadona aqui, vamos deixar por último, beleza gente? Porque esse aqui é a pessoa de Peruíbe, nós estamos em Itanhaém, e ele me trouxe agora, ele tá fazendo um trabalhinho aí, mas daqui a pouco ele aparece por aí, porque ele foi entregar um material, vamos ver se eu consigo apertar aqui, vamos ver se eu consigo... Não tem jeito de apertar, tá vendo gente? O negócio é doido, ó, mas nós vamos ver se corta mesmo no papel, né? Vamos ver aqui, se eu consigo apertar aqui, peraí, vocês estão vendo por aí gente? Estão vendo, né? Ó, tá vendo gente? Nem apertar não aperta, tá? Vamos começar por essa bomba aqui, porque nós vamos pegar o outro pior, tudo zoado as tesouras, ó, tá vendo? Tá vendo? Pobremão, ó, vai ser muito difícil de cortar, viu gente? Muito difícil, porque não vai dar nem para bater aqui para poder ajustar. O primeiro passo é ajustar, né? Vai ser muito difícil, e eu não vou perder muito tempo com isso não. Ó, ó, tá vendo? Isso aqui cortando o papel já tá bom, eu vou tentar dar umas pancadas aqui em cima, para ver se eu consigo fechar. Obrigado, Alessandrão! Ó, vou tentar bater aqui, ó, para ver se eu... Ó, aí marca os mestres. Já fechou, ó. Vamos começar por essa aqui. Para nós vamos ver essas outras buchas aí. Então aqui nós vamos usar só um óleo, tá gente? Vocês podem usar um desengripante e pode usar também um varsol, só não thinner, né? É querosene, dá para usar, porque o tineiro ele resseca, né? Ele vai limpar, mas resseca. Então vamos pôr aqui um pouquinho de varsol aqui. É varsol não, é água raiz, né? Tem varsol também, isso aqui é água raiz. Ó, água raiz é um nome, eu acho, né? Eu sei lá, eu acho que é o nome do produto mesmo, mas vamos que vamos. Beleza, gente? Ó. Marcos Mestre 1, construção. Marcos Mestre 2, ferramentas baratas. Se quiser comprar ferramenta, é 945513438. Neomar, meu filho, qualquer tipo de ferramenta vendemos pelo Mercado Livre, certo, gente? É o 11, tá? São Paulo, né, gente? São Paulo. São Paulo, Brasil. Beleza? Ferramentas, Marcos Mestre 2, vai lá que você vê uma parte de ferramenta lá no canal 2. O 3 é conserto de micro-onda. Se quiser aprender a consertar micro-onda, eu estou mandando bala naquele canal 3, para você aprender a consertar micro-onda. Não é placa não, gente, é micro-onda para poder consertar mesmo. Vamos apertar aqui, ó. Olha que beleza! Estou com sorte hoje, gente, ó. Já consegui fechar a tesoura, tá vendo? Se você não fechar, não tem jeito de ela cortar, certo, gente? Se você não apertar, ó, agora apertou. Apertou bem apertadinho, tá vendo? Se você não apertar ela, não tem jeito. É tudo. É alicate de cutico, alicate de unha, alicate de, 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 do que for. Tem que estar bem apertadinho. Tesoura, tesoura de jardim, tudo. Tem que estar bem apertadinho para ele poder encostar uma lâmina na outra. Não tem segredo, gente. Isso é simples demais. Você pode afiar na lima, certo? Você pode pegar uma liminha assim, ó, e afiar também lá de boa com a lima. Se você não tiver, você pode usar uma lixa também para quebrar um gaião, né? Você pode vir com a lixa aqui de ferro e também fazer o trabalho com a lixa. Beleza? Aqui é Marcos Mestre que tem café no bule. Então, só por esse motivo aí de eu mostrar para vocês o segredo de nossa atividade. Já dá o like, já dá o like. Obrigado pelo like. Deus abençoe sempre. Obrigado, Alessandro. Vamos com nós. Obrigado. Já ficou bem apertadinho, tá vendo? Bem apertadinho, ó. É assim que tem que ficar. E aí nós vamos pôr um óleo. Você pode usar um óleo. Olha só a dica que eu vou dar, hein, gente? Então, já dá o like e se inscreva no canal e conheça os outros canais de Marcos Mestre. Panela de pressão é Marcos Mestre 5, conceitos de panela. Pode ir Marcos Mestre 5, só você pôr Marcos Mestre 5 vai sair o conceito de panela de pressão e panela comum. Estou até devendo vídeo lá e live lá também. Então, vamos botar um óleozinho aqui, ó. Para que ela fique top de linha, tá vendo, gente? Para que ela fique bem macia. Aqui eu apertei, vocês viram. Isso aqui é uma bomba, né? É uma bomba, ó. Tem nada a ver esse parafuso com a tesoura. Tá bom, gente? Mas eu vou conseguir ver se eu consigo cortar pelo menos papel com ela. Para o cara não perder a tesoura, certo? Vocês vão olhar o bico aqui, ó. Se o bico estiver junto, ó. Vocês podem ver que um bico está maior que o outro aqui, ó. Tá? Está maior que o outro. Então, não tem como. A tesoura já vai cortar alguma coisinha. É só de eu apertar ela. Já vai cortar alguma coisinha aqui, ó. Que beleza, ó. Olha só, ó. Olha como corta, tá vendo? Nada, nada, nada consta. Tá? Então, nós vamos afiar essa aqui primeiro para vocês aí. Vai ter quatro tesouras aí para vocês aprenderem, certo? Mas eu tenho que afiar três rapidinho que o cara já daqui a pouco está por aqui para vir buscar. E talvez você até vai escutar ele vindo buscar. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou afiar aqui num esmeriozinho de 0 a 1000 RPM. Mas não precisa de RPM. Não precisa ser especial. Não precisa de nada. Qualquer esmerio você afia. Até numa pedra grossa você consegue afiar a tesoura. Beleza? Então, vamos acertar a pontinha dele que está um pouquinho maior. Outra menor. Como vocês podem ver. Uma pequena e uma grande. Então, vamos acertar a primeira ponta aqui. Deixa eu ligar os esmerios, né? Senão, não vai funcionar. Aqui eu não programo nada. Aqui nós estamos abertos, certo? A porta está aberta. Eu vou mostrar para vocês que nós estamos em funcionamento. A oficina está aberta. E tem um brechão da Dona Neuza. Um brechão mania. Quer comprar roupa a partir de um real aqui em Itaien? Existe, existe. A partir de um real. Aqui, ó. Gentil Pérez, 464. Em frente ao Mercado São Judas. Beleza? Em frente ao Mercado São Judas. Passando o batalhão. É lá do bairro. Essa avenida aqui, estrada de Gentil Pérez, ela sai lá no cemitério do Jardim Coronel. Tá bom, gente? Beleza? Ó. Vamos aceitar a ponta. Eu cobro três reais. Ó. Ela ficou mais grossa aqui. E eu tenho que afinar aqui. Afinar aqui fica fininha, né? Vamos lá. É bem rápido. Isso aqui eu cobro três reais. Três. Três. Um. Dois. Três reais. É o que eu cobro aqui. Para ajudar o polvão. E a minha propaganda, certo? Aí vamos afinar aqui, porque está grosso, né? Porque eu coloquei a pontinha. Vamos afiar aqui, ó. Certo? É rapidinho. É rapidinho. Certo, gente? Ó. Ó. Olha que belezinha que está ficando. Está vendo? Agora nós vamos fazer o fio dela aqui, ó. Beleza? Acompanhando o mesmo sistema que está o fio. Ó. Nós vamos afiar agora ela aqui, ó. Você vê que ela brincha, né? É um beão, né? Ó. Vamos afiar aqui, fazer o que pode, né, gente? Se ela não cortar pano, que ela corte pelo menos papel. Ela não fica perdida a tesoura. Ela cobra três reais. Que é a minha propaganda, certo, gente? Vamos dar só uma testadinha aqui em pano mesmo. Vamos ver se ela consegue cortar pano. Que o negócio é cortar pano, beleza? Aqui é pobrema, gente. Aqui é pobrema. Aqui eu cobro barato para ajudar o polvão. Então, me ajude também, certo? Ó. Não está contando nada ainda. Está vendo? Nada consta. Certo? Vamos... Vamos dar uma desempenada nela. Tá? Vamos ver se a gente consegue, né, gente? Não é nada promissor, mas... Vamos ver se a gente consegue aqui. Beleza? Deixa eu abaixar mais aqui para vocês verem bem bonitinho aqui, ó. Vamos dar umas porradas nela para fazer o quê? É... Desempenar a tesoura. Essa é a parte mais difícil de trabalho. Porque passar no esmeril, todo mundo vai passar com facilidade. Bom, temos que bater aqui, ó. Para que essa lâmina, ela venha cair para cá. E essa aqui bater para cá. Para que ela venha cair para cá. Para ela poder passar uma sobre a outra. Arrastando, né? Você vai sentir que ela vai arrastar. Então, ela está empenada. Quer dizer, empenada não. Ela está estragada, né, gente? Ela está estragada. Eu vou tentar fazer um milagre aqui. Aí, nós vamos bater aqui, ó. Está vendo? No cantinho. Ó. Ó. Está vendo? Porque é uma tesourinha que, na verdade, já está perdida, né? Mas nós vamos tentar ver se a gente consegue fazer ela cortar alguma coisa. Nem que for papel. Beleza? Ó. Ó. Você pode usar um martelo desse. Você pode usar uma marreta. Não tem problema, não. Vai do seu pulso aí conforme você vai bater. Ó. Pode usar uma marreta. Que é até melhor. Para ter mais força. Ou você pode usar um aiterinho também. Beleza? Ó. Ó. Beleza? Aí, ó. Você já vai sentir que ela... Ela já soltou, ó. Já soltou totalmente, ó. Então nós temos que fechar ela mais um pouco. Tá vendo? Ela já soltou, ó. Isso mostra que ela estava totalmente torta. Então vamos dar mais uma pancada aqui em cima. devagar para ela não travar, ó. Agora ela está bem firminha de novo. Bem firminha. Para ela poder não... Não travar de uma vez, né gente? Porque se travar, aí você vai ter que bater no cantinho dela e dar um jeito de amolecer ela, ó. Tá vendo? Com óleo, com querosene. Ó. Ela já amoleceu de novo. O segredo está aqui, né? Tem que bater nela até ela ficar firminha. E o óleo é justamente para poder amaciar daquele grau. E você tem que ajustar ela. Tá vendo? Agora está, ó. Está bem firme. Tá? Vamos ver se está cortando alguma coisa. Vamos dar aqui a observada. Para vocês verem, né? Porque se é só para me afiar, eu já afio e pronto. Mas aqui não. Aqui nós estamos mostrando, ó. Ó. Não está cortando ainda. Olha que desgraça, ó. Ó. Vamos ver, ó. Essa é a pior de todas, né? Agora, é... Dá o like e se inscreva no canal. Beleza? Obrigado pelo like. Vamos bater mais nela. Ela quer mais porrada. Ó. Vamos bater mais nela. Vai batendo. Vai batendo no biquinho dela, ó. Beleza? Vamos bater do outro lado. Vamos meter ela nos meios novamente. E vamos apertando ela. Isso aqui é um milagre, né? Na verdade. Né? Isso aqui é um milagre. Porque a tesoura não é feita. Ó. Já amoleceu de novo. Ó. Amoleceu de novo. Mostrando que ela está realmente toda torta. Vamos dar mais uma batidinha. E leve. Ó. Ela já apertou novamente. Agora vamos passar aqui no esmeril novamente. Novamente. Vamos passar aqui no esmeril novamente. Beleza? Vamos dar uma deitada aqui no grau. Apesar que ela está já deitada. Que eu já deitei ela aqui, né? Nós vamos passar novamente aqui. Passar novamente no esmeril. É. Quando chega na ponta, sempre passar devagar. Espera aí que eu vou falar novamente. Tá mais? Vou só dar um grau nela aqui. Olha aí. Como vai afiar. Passar na pontinha. Aí você alivia bastante para não comer a pontinha. E não queimar a pontinha também. Tá bom, gente? Bom. Vamos ver aqui. Vamos ver se o papel ela está cortando pelo menos já para poder nós se livrar dessa tesoura. Desse beão aí. Certo, gente? Deixa eu pegar um papel aqui. Espera aí. Deixa eu arrumar um papelzinho aqui para nós. Para nós poder testar ela. Você está cortando pelo menos papel, né gente? Pelo menos papel. Espera aí. Nada eu preparei aqui, gente. Nada aqui é preparado. Certo? Tudo é feito ao vivo dessa forma. Ó. O papel ela está cortando. Está vendo? Mostrando que para o papel ela está ótima. Está vendo? Para o papel ela está ótima. Ó. Já está cortando papel. Já não está perdida a tesoura. Beleza? Já recumpriu ela danadinha, né? Agora, seria legal se cortasse pano. Mas não tem problema se ela não cortar pano. Pelo menos papel ela está cortando. Beleza? Vamos lá. Ó. Não está dando para cortar pano. Está vendo? Ela está dando uma mascada já. Já está querendo cortar. Já está querendo cortar alguma coisa. Ó. Ó. Vocês podem ver que ela está cortando já pano. Então, ela precisa de pancada, mano. Ela é que nem mulher de doido. Tem que tomar pancada aqui. Ó. Ixi. Pelo amor de Deus. Ó. Tem que tomar outra pancada aqui. Ou tem que esse martelão aqui, ó. Ó. Para nós fazê-la cortar. Tá. O que acontece? Não é afiar. Ela está... É torta mesmo. Ela está zoada. Ó. Certo? Aí. Já soltou de novo, ó. Olha. Olha só. Não é que o parafuso está soltando, não. É que ela está torta. Então, ela parece que está presa. Está totalmente presa. Mas não está. Ela está zoada, ó. Tem jogo. Tem tudo. E não vai sair, né, gente? E não vai sair esse jogo. Porque, na verdade, esse parafuso não é nem dela. Ó. Ela está precisando de pancada. Ó. Mas ela já está... Já está cortando papel. Estou arrebitando, certo, gente? Arrebitando a cabeça desse parafuso doido que colocaram aqui. Ó. E ela não quer apertar agora mais, não. É perigoso quebrar ela, né? Mas vai fazer o quê? Faz parte do... Do sistema. Ó. Vou fazer assim. Vamos dar um ponto aqui para o ponteiro. Esse ponteiro aqui é ponteiro de... De martelete, né? Vou dar uns pontos aqui para ver se eu consigo apertar ela. Porque ela não está querendo... Apertar. Não está querendo apertar. Então, vou dar uns pontos na beiradinha. Vou mostrar para você já. Vai dando na... Já apertou. Está vendo? Dá uns pontinhos na beiradinha para que... Fica fechadinho, né? Lógico que com o tempo ela vai abrir de novo. É normal. Né? Ó. Ela já está apertando de novo. Vocês viram que eu bati, 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 bati. Não apertou dessa vez. Ó. Agora apertou. Está vendo? Aí vamos... Dá mais uma pancadinha nela. Ela abriu novamente. Ó. Que porcaria. Ok? O... O... O pino central dela não é pino, né? É um parafuso que colocaram. Certo? O que não é errado também, né? O que não é errado. Porque quem não tem como caçar com gato. Ó. Ó. Beleza? Obrigado. Obrigado pelo like. Obrigado por estar conosco. Estou devendo vídeos para vocês e live para vocês nesse canal. Mas logo, logo, convido a vocês aí. Estar conosco. Eu vou arrumar um aparelho aí. Tem bastante aparelho aí. Que eu tenho vários canais. Então, eu ando nos outros canais. E esse canal eu estou meio... Devendo, né? Ó. Já amoleceu de novo, né? Pelo fato disso mesmo, ó. Bati devagar, né? Para evitar de travar a bicha de uma vez, né? Seria até bom que ela travasse, né? Mas ela não quer travar. Está vendo? Eu já... Ó. Está totalmente solto. Beleza? O papel está cortando. Mas eu quero ver se eu corto pano com ela. Vamos ver aqui. Dando a pontinha os pontos para poder prender. Ela já prendeu um pouquinho. Está vendo? Ela prende, mas ela solta. Porque o parafuso não é o que é para ser posto, né? Um parafuso desse aqui, ó. Tá? E ela tem jogo para lá e para cá. Porque o parafuso não está justo. Certo? Ó. Já fiz um bocado de buraco aí na cabeça do danado aí. Mas vamos fazer. Vamos ver aqui. A gente consegue fazer ela apertar. Não apertou, gente. Não apertou. Ela parece que não quer apertar. Não quer colaborar comigo. Ela já prendeu a cabeça aqui, ó. Como vocês podem ver. Agora ela está se movimentando desse lado. Mas ela tem um buraco aqui dentro. Ela não tem mais como ela ficar zeradinha, né? Mas, de qualquer forma, vamos tentar aqui ver se a gente faz cortar alguma coisa. Ó. Ela está totalmente folgada. Está vendo? Ela não corta. Vamos testar novamente aqui. Ela não corta porque ela tem folga demais. Ela tem folga demais. Né? Só milagre mesmo que vai fazer essa tesoura cortar. Ó. Só milagre. E o milagre está acontecendo. Ó. Está vendo? Ela já está cortando. No caso aqui. Se a ponta não tiver mais jeito. Você pode cortar a tesoura aqui no esmeril. Acertar. Afinar as pontas. E usar daqui para cada tesoura. Ela vai ficar perfeita. Ficar um pouquinho menor. Mas fica perfeita. Não é esse caso. Vamos tentar novamente aqui. Que o mais importante, na verdade, é apertar, né? Então, vamos tentar aqui ver se a gente consegue apertar a bicha. Agora ela apertou um pouquinho. Um pouquinho. Certo? Isso aqui é um milagre, gente. E as outras estão pior que essa ainda. Certo? Já soltou de novo. Porque ela tem folga. Está vendo? Ela tem muita folga essa tesoura. Então, vai ser muito difícil de fazer ela cortar pano. Beleza? Que importante ela cortar pano, né? Porque aí ela está exata. Vamos tentar aqui. Agora ela deu uma apertadinha. Está vendo? Ela deu uma apertadinha. Mas, se eu bater do lado de cá, ela vai abrir do lado de lá. E aí ela vai ficar folgada de novo. Então, de qualquer forma, vamos apertando. Já soltou. Está vendo? Eu bati aqui. Ela afogou lá na frente. E ela já se soltou de novo. Essa danada. Vamos bater na frente de novo. E vamos deixar dessa forma. Ó. Bati na frente de novo. Beleza? Aí ela torna apertada de novo. Então, vamos deixar assim. Beleza? Vamos resolver o problema dessa para pegar outra. Daqui a pouco o dono vem aí e a gente não resolveu nada. Certo? Vamos ver aqui se corta alguma coisa. Ó. Já cortou. Está vendo? Ó. Ó. Está certo? Então, essa tesoura. Eu vou dar mais umas pancadas nela. Vou passar no desmeril. Qualquer problema que tiver na ponta, é só cortar a ponta e ajustar. E ela vai ficar um pouquinho menor, mas vai passar a cortar, né gente? Beleza? Então, vamos bater aqui. Ó. Ó. Olha o que aconteceu. Ó. Ó. Olha o que aconteceu. Ó. Ó. Está espanado. Não é nem um parafuso. É um pino que colocaram aqui. Está vendo? Agora lascou, né gente? Agora lascou. Como eu falei para vocês. Pode até quebrar a tesoura. Olha o tamanho do buraco. Olha o tamanho do buraco. Ó. Ó. Olha só o que houve aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pôr a porca no lugar aqui. Vamos ver. Já veio aqui. Agora embaçou, hein? Agora desgraçou, né? Vamos tentar ver se eu coloco aqui, ó. 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 Ficou até quebrar a tesoura, né? Pode acontecer. Ó. 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 Agora eu fiquei triste. Porque, na verdade, essa porca aqui, ó. Tinha que cortar metade dela. Certo? Para sobar uma cabecinha aqui. Para sobar uma cabecinha aqui. Para você poder arrebitar desse lado. Aí ficava bom. Tá? Mas, em todo caso, vamos fazer assim. O que eu vou fazer aqui agora complicou, né gente? Complicou a situação. Isso é muito bom. Ó. Vou bater mais aqui. Ó. Vou bater mais aqui. Ficou até quebrar a tesoura, viu gente? Ó. Ó. Beleza? Vamos dar um ponto aqui no meio, para ver se ela trava essa porca aqui, certo? Que você viu que não é nem uma porca. Colocaram aqui um parafuso. Tanto eles bateram e tentaram, eles deixaram um pino. Acabou com a rosca, né? Não tá nem segurando. Vamos bater aqui no meio, ó. Dá uma pancadona aqui no meio. Pera aí. Pera aí. Vamos fazer diferente. Vamos usar esse aqui. Deixa eu ver se ele vai sair novamente. Se ele sair, eu vou fazer assim, ó. Pera aí. Vou tirar um pouquinho do esmeril aqui, para ver se eu chego a comer um pouquinho a porca aqui. De ver se... De já ter cortado a porca, né? Mas vamos ver aqui o que nós aprontamos. Tirar aqui, ó. Tirar um pedacinho da porca. Olha aí, gente. Um negócio com dois aqui. Olha aí. Vou tirar um pedacinho, tá vendo? Vou tirar um pedacinho das laterais. Ó. Marcos 94. Aqui ação. Então, você põe marcos 94. Aqui ação. Vai aparecer para vocês aí. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Vou rebastar ela um pouquinho. Ó. Viu? Tá vendo aí? Ó. 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 ela pegou que você pegou né eu tenho que colocar parafugio né gente meu senhor queimoso olha ai Ó. Primeira lateral. Beleza. Vamos rebatar ela aqui. Aí. E tem bucha ali, gente Olha só Olha só a situação dessa aqui Marcos no S4 A fiação já tem duas tesouras Que eu fiz com o mesmo freguês Tudo zoado Agora eu rebaixei Agora eu vou tentar ver se eu consigo Rebater ela aqui Para ela poder passar a cabecinha Ela até passou a cabecinha Está vendo, gente? Deixa eu botar bem pertinho de vocês Ela apareceu a cabecinha Está vendo aqui? Apareceu, porque eu rebaixei nas laterais Aí ela rebaixou Para não ter que tirar a porca novamente O que eu vou fazer agora? Vou dar um ponto no meio Para que o material se expande Para a lateral e trave E não venha cair Que nem você viu que caiu a porca Caiu a porca, amigo Não tem nem como Nem como afiar Porque ela se soltou Vou fazer um ponto no meio aqui Para ver se eu consigo Fazer com que essa porca Olha lá Bem no centrinho dela Para jogar o material para os lados Vamos ver aqui novamente Olha aqui É ao vivo, né, gente? Eu estou ao vivo Vou mostrar para vocês aqui Espera aí Espera aí A porta minha está aberta Pode aparecer qualquer situação Está certo? Estamos ao vivo Você já viu que acontece muita coisa ao vivo Certo? Beleza? Agora sim Agora nós vamos tentar Depois eu dou o ponto Abri um pouquinho o leque dela E jogou o material para um lado e para o outro O material aqui Agora eu vou jogar ele para cá As laterais Para ele poder ter Ter como Se expandir, né? Ó Tá? Você pode usar Qualquer tipo de martelo Ó Beleza? Agora ele ficou arrebitado Agora não escapa mais Tá bom, gente? Ó Beleza? Agora sim Agora ela ficou firmona Agora ficou firme Tá vendo? Bem firme Então isso aí é bom que aconteça Que é para vocês poderem aprender, né? E eu também estou aprendendo Eu estou começando a aprender agora na vida, certo? E creio que vou morrer sem saber ainda Muita coisa que eu tenho que aprender, né? Ó lá Agora sim, ó Agora ela ficou top Tá vendo? Ficou arrebitadinha, ó Vamos ver se ela corta alguma coisa Cortou, já era Pano, então, é um milagre Beleza? A freguesa está lá fora, filha Ó Vamos ver aqui Vamos ver aqui se a gente consegue cortar esse paninho aqui, ó É um paninho que não é fácil, não Ó Está cortando já Vamos passar ela no esmeril Vamos dar mais umas pancadinhas nela Olha que tesoura, hein? É uma ameaça para a nossa live, né? Quem já pensou quebrar a tesoura no ar? Né? Quebrar a tesoura no ar aí Brincadeira, hein? Ó Mas ela está aguentando Está aguentando aí porrada Tem mais três buchas ali, certo? Tudo bucha Tudo zoado, ó Aí Tudo zoado Ó Ó Ó Ainda bem que essa aqui não está feita gambiarra, né? Ó, você está aí? É Ô, mano Eu estou fazendo a live para você Mas essa aqui colocaram um parafuso aqui, ó O irmão está aí esperando já Essa aqui está zoada, hein? Meu pai do céu Não corta nem, nem, nem Nem água Não Está cortando papel já Essa aqui está zoada Ó Você já está esperando Já chegou Já tem o esmerilho na cava Tá bom É que colocaram o parafuso Era um parafuso, né? Era um parafuso Ainda bem que eu consigo fazer Cortar alguma coisa aqui Ó Caramba Isso aqui é um desafio, gente É um desafio Mas vamos lá Vamos lá ver se a gente consegue cortar A pano O papel ela está cortando já Pelo menos, né? Pelo menos o papel ela está cortando já Ó Aqui já está Já está Razoável, né? Não está Ó Já está querendo nos ajudar Mas está tudo torto Está tudo empenado O cara trouxe aqui para poder ver se eu realmente consigo afiar É um desafio É um desafio E a do mano aqui? E essa aqui? O que você acha dela? Quantos anos está encostada? Eita Essa aqui pode apresentar Essa aí já é a quarta que o cara traz É a mãe dele morreu Aí ele está fazendo limpeza lá Achou essas tesouras jogadas lá Há cinquenta anos E ele tem a que faz o que aqui? Que é a mola? É As outras saiu funcionando Aí trouxe outra pior do que as outras Olha Agora sim, gente Ó Agora já está Resolvimento cortando, né? Ó Ó Ó Beleza? Ah, está top já Vamos para outra Que essa aqui já era Vamos afiar o outro Porque o homem está aqui O homem já chegou já Olha só Olha só Olha só a situação, ó Você acha? Isso aqui é para catar jacaré, né? Para catar jacaré Olha a ponta dela como é que está Vamos ver que mais a pronta aqui Aqui É Já foi cortado aqui até o último Está vendo, gente? Não tem mais o que cortar Eu nem vou cortar isso aqui, certo? Porque se não Aí depois não tem mais posição para cortar aqui, ó Mas dá para diminuir um pouquinho Para ver se fecha a ponta Vamos ver aqui Uma já foi Milagre perfeito Vamos ver aqui Milagre perfeito Vamos ver Vamos ver se a gente consegue É Já fechou a pontinha aqui, está vendo? Eu cortei aqui a borrachinha Mas mesmo assim vai ter que Acertar, né? Que a ponta dela tem Quase um metro para frente E aqui está curtinho Então eu tenho que cortar essa ponta Espera aí Ela cortou Ainda Tem que cortar mais Olha Como ela corteia, né? Agora tem que afinar aqui, ó Olha Tem que afinar aqui Olha lá Agora tem que afinar aqui, né? Olha como ficou É mais grosso, né? É mais redondo Olha lá E Foi Geradinha Vamos ver um tapinho aqui E aí vamos afiar aqui Eu acho que eu quero essa tesoura, hein? Tem que bater nela Dá cima lá, né? Tem que bater Quer ver? Tá bem corta Não tem nada Eu tenho que tirar um pouquinho mais da peste Já está toque O rei da tesoura Aí Aí Vamos ver se ela quer apanhar Se ela quiser apanhar É só bater nela Eu gosto de arrumar panela de pressão e tesoura Porque eu nela tinha toda a raiva Que ela não ia fazer eu passar Ela quer dinheiro Quer dinheiro Quer dinheiro Quer dinheiro Desconta na panela Cabe o dinheiro e fica brava Desconta na panela e na tesoura É, desconta na panela e na tesoura Aí ela ganha dinheiro Gasta Fica duro de novo Olha Não corta nada, mano Não está cortando nem É só corta papel agora Na papel ela corta Papel ela corta Papel ela já está cortando Quer dizer Já está salvando a tesoura Já não está perdido Não dá as pancadas nela aqui Para ver se ela consegue desempenhar Não está bicha Ó Tem o canal no YouTube Por isso que eu estou fazendo uma live Viu, amigo? Olha Quebrou a ponta Agora nós vamos ter que cortar mais ela Ó que não tem jeito ela está mais no esmerilho ela está utilizada ela está utilizada ela está utilizada É falta de gente que afia, né, na verdade Porque não encontra Que é só estalha, meu Aqui mesmo não tem, a pessoa só estraga Está vendo a bolagem Estraga, olha aí Olha como que ela está agora Caramba Ela não sabe cuidar da tesoura Ela corta outras coisas A estoura não tem que tirar, mas pega, né É O cara está colocando para a tela É O cara está colocando para a tela A pior não foi. Tem que fazer tristada também, né? Agora sim. Vamos passar a danada aqui. Vamos passar a danada aqui. Rio de Janeiro, tamo junto. Valeu, riozão. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é fogo, hein, mano? Tá curtindo. Rapaz. Tá tudo ruim, né? Ó, ainda não está cortando, tá vendo? Eu vou ter que dar umas pancadas nela. Ela tá toda torta. E essa aqui não dá pra tá apertando. Se você bater aqui, arranca essa borrachinha, aí desgraça tudo, tá vendo? É, sim. É. Se tiver cheio, pode ir lá. Não. Papel ela vai cortar. Com certeza, ela tá cortando isso. O que eu acho que vai fazer é ela cortar pano. É, a gente usa pra cortar pano, ó. Aí tá. Pra cortar pano, né? É. Mas essas aqui vocês não usavam, não, né? Estavam encostadas, né? Tem um monte lá que cortavam. Tem um monte, né? É. Aí tá. E lá usando vai encostando. Porque não corta. Tá cortando nada. Outros não sabem usar aqui os outros. Próximo. Estraga. Mas ela vai boa do jeito que você vai ver, só. Porque ela tá toda empenada, né? Toda empenada. A porta tá tudo irregular. E aí? E o problema É que é fiado por dentro Tá vendo? Não pode aqui lá por dentro Tá vendo aqui? Fiado por dentro Por isso que ela não corta nada Agora tem que tirar tudo esse defeito que ela tem Não pode aqui lá por dentro Tá vendo gente? Está fiado por dentro aqui Fiado por dentro Eu não tome aqui lá por dentro Ela tem que tirar esse defeito que ela tem E aí 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 Corta a raiva que nós estamos passando pelo menos Vamos ver ela corta alguma coisa, opa, 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 tá quase, tá vendo, vou comer mais ela aqui, se ela quiser a pancada, vai usar a pancada dela também. É, acho que ela quer a pancada, viu? Vamos ver, você corta o que lá? Pano. Mas pano, que pano? É pano de mesa de bilhar. Ah, mesa de bilhar? É. Ah, entendeu. Aqui é a ponta dela. Só que tem alguns lá que cortam qualquer coisa, estraga. Aqui é cortar a língua da sogra. Usa a mola. Vamos ver aqui. Essa ponta aqui que tá, tá desempenada. Tá empenada. E pior que não dá, não dá pra bater aqui. Porque se você bater, você abre essa borrachinha que tá aqui, aí lasca tudo. É. Se dá pra apertar, né? Pra apertar, dá pra apertar. Vamos lá. Não dá. Isso aqui, se dá pra apertar. Não dá pra apertar. Faz umas pancadinhas de leve aqui, porque ela tá torta essa cabecinha dela aqui, ó. Aqui tem que tomar cuidado por causa desse anel de... Ah, men. Consegui fechar por causa desse anelzinho. Se quebrar esse anelzinho que ela tem aqui... Tá com jogo, né? É. Não, aí quebrou já era. Já era. Quebrou já lascou. Aí faz que nem aquela, mete um parafuso. Aí dá o samba pra poder fazer ela cortar alguma coisa. Faz a gambiarra. É, faz a gambiarra. Ó. Já tá querendo ajudar nós. Soltar a ponta dela aqui que tá querendo atrasar nós aqui. Tá vendo? Não tem jeito. Ela aqui é pancada. Você quer que ela fina uma ponta? Ou assim dá pra funcionar? Dá? Não. Então, beleza. Que é bom que ela fica mais forte. Porque se a fina muito, ela... Ela estraga mais fácil. Tá vendo? É, estão deixando, tá vendo? Eu vou fazer uma linha pra fazer bem, né? Três. 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 da mesa de bilhar tranquilamente tá vendo gente? A pontinha dele tá ótima, ó lá ó, tá vendo? ó, ó ó, ó beleza? Duas, né? Conta uma, ó pra guerreira aqui, tomara que ficou mais fácil, né? Calma mãe, calma calma que o mundo não vai acabar não a praia tá esperando nós até o fim do ano nós vamos na praia aí chega o verão de novo, tá tudo quentinho a praia não vai sair do lugar a praia não sai do lugar vai ter quebrado aqui, ó, hein? não vai dizer que eu quebrei não, hein? é bom você olhar, hein? bom, o cara vem de arrumar mais tempo daqui a pouco a turma faz outra gambiá lá, passa um pico azulento o 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 pico azulento aqui não tem quem é aqui, ó só estrada tá enraindo pra fogo, ó se arruma a televisão também não tem se arruma a televisão eu falei que nós estamos no meio do mato, mano aí não, não, daqui a pouco ó o dono da tesoura boa aí daqui a pouco eu tô afiando já tá bom, irmão falou ele que é o dono da tesoura enferrujada aí morreu a mãe dele, mano aí ele começou a vasculhar lá, achou toda a tesoura achou toda a tesoura que ele tinha lá encostado ela nunca achou quem afiava, né? aí ficou encostando ela só merece umas pancadinhas ela quer apanhar um pouquinho aí ela fica boa nem mulher de malandro agora os caras vão ficar contente, hein, mano? a mãe dele faleceu aí ele trouxe um monte de coisa velha que tem lá guardado que a mãe dele guardava essa tesoura aí mesmo tem uns 50 anos guardado agora que ele tá descobrindo a coisa da velha isso daqui é oxi eu não vou poder atender agora agora lascou tá ligando aí mas eu não vou atender aí eu tô na lágrima vamos ver se eu passar mais uma vezinha aqui já resolve o teu problema só no sentido de certo mas ele liga e fala assim oi desliga aí liga pra fazer telebate de um monte de coisa, mano tá o maior problema o telefone a gente sai do banheiro tá no banheiro ah, peraí, vou atender corre lá, chega lá oi tchau não fala você faz isso no celular também não faz? faz tá louco, mano? nem fala nada esses caras tem que prender eles, rapaz, eles incomodam demais não tem nada a ver, mano os caras, ó tá beleza, tá vendo? cortando o pano e o pano velho ó, ó, ó beleza, irmão? tá as três prontas aqui ó consegui zerar todas tá vendo? pra aquela que não cortava nada não é? fica aí o réu tá bom, irmão valeu Deus abençoe quando ela para assim do nada assim pode ser o quê? praca? não você traz aí o verde, pô é? traz aí eu vejo pra você na hora eu conserto na hora pode trazer porque você mora em Peruíbe então é mais distante você traz e arruma na hora fechou tá bom? e se for problema de placa eu troco pra você tá bom eu troco, te dou outro você leva outro funcionando um ano de garantia eu vendo a 150 reais me colando a 150 e 200 geralmente 150 eu sempre aí você vota 100 real deixa o seu se não tiver mais condição tiver enferrujado, qualquer coisa aí você vota 100 já leva um funcionando com um ano de garantia tá bom tá bom irmão? é nóis tamo junto obrigado agora vamos pra essa bom obrigado aí gente tá né o cliente está lá não é nada mentira super verdadeiro tá é a única live que tá aberta um negócio beleza obrigado ao Claudio do Rio de Janeiro obrigado ao Alessandro Ramos obrigado obrigado mesmo vocês viram que é pepino tudo é pepino pra consertar tudo é pepino ontem eu fui arrumar meu escapamento cortei até a mão pra ajudar o cara e tive que arrumar o escapamento soldar, arrancar então tudo conserto é conserto trabalho é trabalho e o nome já é trabalho certo? agora vamos perceber ó aqui gente o cara já veio duas vezes já e ele vem quatro horas mas já veio ver se eu tô mexendo nela tá vendo olha a situação tá então vamos pra ela nós vamos primeiro limpar ela né porque a situação é mais precária tá vendo então vamos limpar ela primeiro aí depois afiar usa alguma coisa né pra proteger sua vista porque eu esmelho ele sai aquelas faíscas ó e por mais que não queima certo gente ó por mais que não queima ela fazquinha mas ela vai né fazer aquela aquela tentativa de te machucar né ó vamos lixar ela primeiro aqui ó pra poder tirar todo esse ferrujo tá tô querendo até apressar um pouco né aqui ó olha a diferença que já vai ficando ó ó ó tira primeiro o ferrujo e é só uma lixa essa lixa aqui é a 50 tá gente essa aqui é a 28 na verdade ó 28 ela é bem grossa tá nessa situação aqui tem que ser uma lixa bem grossa mesmo senão ela não vai conseguir limpar ó tá pode usar uma 50 pode usar uma 36 pode usar uma uma 60 tá não sei a você vai encontrar tô tentando ligar pra mim de novo vai deve ser meu nome tá mas eu não vou atender não tem como e a Maria é a Maria não não tem como eu atender tô na live né ah tô tentando ligar pra mim aqui mas é mas agora não tem como atender ó tá bom ó vamos limpar aqui essa arcinha aqui também ó o primeiro limpar a tesoura né infelizmente então gente um trabalho desse eu cobro três reais beleza porque eu sou amigo dos amigos aqui em Itanhaém em todo lugar que eu ando né então vai ver que é a mesma pessoa ó tá vendo gente então quero dizer pra vocês eu vendo micro-onda que é 150 reais como você viu conversando aqui com a pessoa aqui né eu vendo a 150 reais o micro-onda pra ajudar o povo que tá tudo né sem grana e a pessoa trazendo dela se não tiver conserto eu desconto ainda 50 reais a pessoa paga 100 reais e leva um micro-onda beleza e o conserto aqui geralmente eu cobro 80 reais aí eu troco magnetron troco micro-chave troco transformador troco o que for ventilador certo e cobro 80 reais pra ajudar o povão né que a minha vontade mesmo é abrir uma escolinha aqui e ensinar o povo a consertar aqui de graça mas pra isso eu preciso ter capital né se o povo me ajudar aí beleza pra me ajudar o povão essas tesouras aqui é propaganda porque eu trabalho com iFly trabalho com com forno forno comum né forno elétrico trabalho com micro-onda eletrodoméstico né conserto um monte de eletrodoméstico aqui pro povo panela de pressão e a garantia que eu dou é um ano certo micro-onda aqui a garantia é um ano de garantia um ano gente um ano pra ajudar o povo mesmo o povo não ter problema beleza tá vendo então deixa eu baixar aqui um pouquinho mais aqui pra vocês verem mais próximo que eu tô aprontando aqui então eu tô limpando a tesoura tá vendo e a tesoura tesoura alicate de cutícula é macros ms4 afiação vocês irem lá quer aprender mais vai lá macros ms4 afiação depois macros ms4 já vai sair o canal lá tá vendo aí eu vou limpando ela tirar o perruge essa aqui vai dar um pouquinho mais de trampo né mas tudo bem isso aqui faz parte ó tá vendo ó é ao vivo aqui é o único canal que realmente é ao vivo eu tô com a porta aberta trabalhando o cliente já chegou já levou mora lá em Peruíbe né próxima cidade aqui do litoral nós estamos em Itanhaém eu tô em Itanhaém né entendeu e você dizer que lá não tem quem afia né tanto é que ele trouxe pra cá tá em Itanhaém né nós estamos aí pelo menos aos 20 até não sei quanto que tá dando Peruíbe porque eu não tenho mais lembrança mas uns 20 km pra chegar em Peruíbe 20 a 30 km tá ele tem cliente aqui então aproveitou e trouxe aqui pra mim afiar tá bom lá de Peruíbe e aqui vem de todo lugar né até de São Paulo vem vem até de São Paulo as pessoas vêm passear aqui aí me descobre e traz pra mim afiar aqui pra consertar as coisas consertar micro-ondas porque eu como barato né gente tá o que eu tava falando é o seguinte a fiação pra mim aqui além de além de eu gostar de ajudar o povo né beleza e como barato porque isso aqui é uma propaganda do meu trabalho né gente além de ser o melhor parte ou ajuda e honestidade de conseguir realizar o trabalho porque aqui nas minhas vizinhanças tudo aqui o pessoal quer chaveiro que possa ter geladeira que possa ter televisão que nem tem né que não possa ter televisão aqui na verdade e deve ter um ou duas pessoas só lá no centro da cidade e o que acontece e o pessoal não tem habilidade a gente já trabalha com isso desde que nasceu né já nasci dentro do conserto tenho 66 anos e com 8 anos eu já conhecia já os consertos que meu tio meus tios né já consertava na feira livre já tinha oficina porta aberta então a gente foi aprendendo né em casa a minha esposa já consertou né hoje tem o brechó dela ali não conserta mas tá trabalhando no brechó e a minha tia consertou a minha mãe consertou né já tá velhinha mas consertou também ajudou meu pai também muito a consertar meu pai consertou meu tio meu irmão minha cunhada nós estamos tudo do conserto toda a família do conserto certo gente depois que eu fui pra obra a Marcos Mestre 1 construção põe aí que vocês vão me encontrar na obra também mostrando coisa mais bacana pra vocês lá Marcos Mestre 1 construção meu primeiro canal da Youtube tá tenho vários canais então telhado Marcos Mestre 18 telhado ajuda nós aí Marcos Mestre 18 telhado vai aprender a fazer telhado barato se inscreva naquele canal lá que eu tô colocando um vídeo lá também os telhados que eu fiz em todos os canais né eu estou reunindo e colocando tudo lá no Marcos Mestre 18 telhado Marcos Mestre 18 põe aí Marcos Mestre 18 telhado vocês vão aprender a fazer telhado barato tudo barato então eu quero dizer eu cobro 3 real pra afiar alicate de cutícula alicate de unha eu cobro 10 real pra afiar tesourão tesourão de jardinagem né que esse tesourão tem até uma ali pra fazer uma live aí eu cobro um pouquinho mais machado inchado tudo é um fio aqui né serrote daqui serrote a gente não pega muito aqui porque não tem aparecido mas também a gente trava travo e afio certo olha lá canalvinha de novo não sei se vai cortar vamos ver né as outras que eu afiei dessa pessoa eu consegui fazer cortar pano é o mais importante olha a situação então o preço mesmo de tesoura alicate afiação é da faixa de 5 reais 5 7 e até 10 reais as pessoas cobram por aí né 5 10 7 8 é o preço que eles cobram né eu cobro 13 reais pra ajudar o povo né gente então me ajuda aí me ajuda aí que o povo tiver voz aqui eu tô aqui ajudando um pouco me ajude aí pra gente deixar um legado bem legal e além de tudo eu mostrar pra vocês conforme eu faço mas qual é a Arita 12 oi Arita 12 não entendi Arita 12 o que que tem Arita 12 qual que é aqui aquela ali ó isso aí ó que tá aí na caixinha parafusadeira é de 12 volt essa aí só tem uma só nós vendemos ferramentas se você precisar comprar ferramenta marca aí 11 9 4 5 5 1 3 4 3 8 vendemos pelo mercado livre também para todo o país ele já é parte da é parte do meu filho Neumar tá bom gente 11 9 4 5 5 1 3 4 3 8 precisou de ferramenta barata mas trabalha com preço barato gente não adianta lucro pouco bastante saída bastante freguês bastante giro né a gente ganha no giro certo gente beleza ferramenta Arita ferramentas de várias marcas tudo quanto é tipo de ferramenta riscadeira parafusadeira extrusora martelete o que você precisar certo bom aqui vamos dar mais uma lixada que tá feio o negócio aqui ó feio e eu vou trazer pra vocês aí alguns conceitos pra esse canal certo esse canal é um canal que eu adoro ele mas eu tô devendo umas 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 amostras aí do que eu faço né beleza aqui já tá tá bom demais aqui agora nós vamos lubrificar ele vamos limpar aqui botar um varsol botar um água-raiz botar um um desigripante né querosene só material muito seco que nem tipo é gasolina também até dá viu mas é meio seco né é tirner também meio seco tirner né mas também dá beleza pra poder limpar embaixo das duas peças aqui tá vendo ó pra limpar as duas peças aqui ó realmente saiu ferrugem ó aí dando uma tá vendo tá muito ferrugem muito 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 eu tenho que limpar não tem outro jeito tem que limpar ela primeiro pra ela ficar desse jeito bonitinha agora vamos apertar ela aqui ó você pode dar uma batidinha por cima pode fazer uma pinagem né ó você pode usar o pino aqui pra poder pinar tá que não é o caso isso aqui só dando as batidinhas ele já vai ele já tá fechando ó já deu uma fechada boa tá ó vê que ela tá mais dura e aí nós vamos lubrificando ela porque tem um ferrugem que segura né gente tem um ferrugem que segura ó senão ela vai cortar depois aí já passa a não cortar porque vai sair no ferrugem vai sujar a roupa tá vendo aí vocês vão fazendo isso aqui beleza gente obrigado obrigado por vocês estar com nós Deus abençoe sempre porque sem vocês eu não sou ninguém beleza Deus abençoe aí cada like cada visita que vocês fazem nos meus canais beleza de 1 a 19 vai pondo aí ó o canal que eu mais trabalho é o 1 Marcos Mestre 1 Marcos Mestre 2 Marcos Mestre 3 Marcos Mestre 4 Marcos Mestre 5 Marcos Mestre tem os outros canais mas eu trabalho mais nesse Marcos Mestre 5 Marcos Mestre é 18 Marcos Mestre 13 esse que nós estamos beleza e aí vai vocês vão me descobrir aí certo gente ó tá vendo olha só que belezinha certo gente e vocês com mais capricho vocês vão deixar mais bonitinho só tem que evitar de passar muito a lixa aqui ó aqui na beiradinha tá pra não fazer assim na tesoura e depois você vai ter que comer tudinho aquela rebaixo que deixa aqui pra poder lá cortar então toma cuidado só com a lixa pra não cortar pra lá assim tá bom então vocês veem que eu vou passando ela no nível né ó no nível tá ó ela vai ficando bacana ó tá e aqui já não suja a roupa né gente ó já não suja a roupa tá agora nós vamos pro esmeril pra finalizar nessa live é que bacana mas bacana mesmo obrigado ó vou pôr aqui mais pertinho de vocês aqui tá vendo aqui se estão vendo estão vendo bonitinho e vou partir pro esmeril aqui pode ser qualquer esmeril tá gente qualquer pedra ó essa pedra é fininha tá agora vou mostrar pra vocês fazer aqui essa tessoura nesse caso ela é mundial pra gente pode aparecendo aqui então o que acontece ó o bico dela aberta aqui tá ó aberta o bico aqui beleza então você pode tanto cortar ele tá cortar ele ele vai ficar até a tesoura com o bico é sem estar muito frágil ela vai fazer um bico novo nela aqui fica até forte fica legal mas vocês podem também acertar esse bico cortando aqui que aqui tem um caroço vocês podem cortar aqui ó pra poder ajustar o bico tá ou pode bater aqui ó é até meio perigoso você até quebrar mas nunca quebrou na minha mão não você pode bater aqui ó na curva dele ó ele já deitou ó deixa eu ver aqui já deitou um pouquinho ele vai deitar facinho ó bate na curva quase quase encostou já mais um pouquinho tá aqui não dá pra bater que não tem curva mas aqui tem curva dá pra bater ela aqui ó pronto ela fechou já tá vendo ela fechou bonitinho agora vamos afiar aqui a pontinha dele porque ela fica grossa quando corta a pontinha vamos afiar aqui e vamos dar arredondadinha aqui ó pra ficar legal arredondadinha aqui arredondar aqui e afiar aqui tá é tesoura boa gente você quer uma tesoura tem no mínimo cinquenta anos entendeu vou botar mais um óleozinho aqui pra ela soltar mais o ferrugem dela aqui ó e vamos ver se ela se ela corta alguma coisa marcos nesse 3 micro-onda vai lá aprender a consertar micro-onda eu tô louco pra fazer uma outra lá no 3 também beleza não está cortando nada tá vendo como vocês podem ver tudo esse processo mas ela não corta ela pica aqui no comecinho não vai então mostra que ela tá empenada esse é o grande segredo vamos aqui dar umas pancadas nele aqui pra desempenar beleza ó dá uma torcidinha nela pra cá e essa pra cá pra ela poder encostar uma na outra e assim roçar uma na outra ela tá aberta e tanto usar ela vai arregaçando vai empenando ela vai abrindo né gente ó você viu a situação você viu que eu até que ele é a ponta da tesoura né é assim mesmo que acontece as coisas ó aqui você pegando nela você vai sentir se ela tá se ela tá pegando as duas partes quando ela se encosta no outro assim tá vou bater um pouquinho aqui essa live vai para marcos mexe quatro afiação certo gente ela vai essa live vai pra lá eu resolvi fazer aqui pra dar uma satisfação pra vocês aí que eu vou estar aí mostrando outras coisas pra vocês também outros conceitos tem que dar dar uma aliviada né pra não ter uma pontinha dela tá bem fininha ele tem uma ponta tá dar uma aliviada ela já corta ou não corta como está vamos ver aqui ó já está passando a cortar ela não está ainda cem por cento ó certo daqui pra cá ela não corta então tem que dar umas pancadinhas nela aqui pra deitar um pouquinho e depois passar um esmeril novamente se for necessário né isso aqui é é nóis é nóis na fita ó ó tá vendo tá vendo e ela não está precisando apertar que ela está bem apertadinha tá bom gente ela tem que cortar a ponta se a ponta não corta aí a tesoura não vai ficar legal tá vamos ver aqui e ela é pra cortar a ponta quer dizer aqui ó se você cortar essa ponta aqui e afinar ela ela vai ficar muito top ela fica pequena mas vai ficar forte tá gente ó mas nós vamos tentar ver se corta o mínimo porque aqui no meio ela está cortando já tá vendo o problema dela é na ponta que é o mais difícil de acertar né ó tá vamos lá só por isso aqui você já tem que dar o like não pode esquecer dá o like e se inscreva nos canais nos canais vai lá no 18 tem 23 inscritos lá só 33 gente vai lá aperta lá quero ver o 34 quero que você vai lá e ajude em lá no telhado marca o 1,18 telhado fiação também vai lá marca o 1,4 a fiação ajuda em todos aí vai lá se inscrever lá ajuda a nós nessa aqui você pode até quebrar a ponta certo pode até acontecer de quebrar mas vai fazer o que tem que diminuir a tesoura não tem jeito tem que funcionar ponto tá bom aqui nesse caso deixa eu dar uma examinada vamos rebaixar mais um pouquinho aqui porque as pessoas costumam afiar por dentro tá ó elas costumam afiar por dentro e aí passa a não cortar entendeu que afia por dentro aí você tem que cortar tudo aquela parte é onde que ela estragou a pessoa estragou certo vamos lá vamos lá Vou deixar a pontuação agora. Vou deixar a pontuação. Agora, vamos abrir um pouco. Beleza! Vamos ver. Vamos ver como é que está a situação aqui. Vê se a gente está top. Vamos ver. Olha aqui. Ela está ainda pegando, mostrando que ela está... Está vendo? Ela não vai até o fim. Ela não vai até a ponta. Beleza? Vou dar uns pancadão nela aqui para ver se eu consigo deixar ela boa. Vamos ver. Olha. Agora fiquei nervoso. Fiquei nervoso com a bicha. Está vendo? Tem que realmente amassar a bicha para cá para poder ela pegar. Se você quiser afiar com a lima, gente, também dá, viu? Ó. Ó. A lima também é boa. KF, tá? Se eu tiver que comprar uma lima aí, ó. Comprar KF ou Tramontina 8. Certo? Tramontina 8 ou KF 8. Ela é boa demais. Ó. Sempre para frente, tá? A lima ela só come para um lado só. Então ela come sempre para frente, ó. Ó. Em casa eu tenho lima, né? Para minha fiar... Fiar faca quando a gente está em casa. Ó. Dá para afiar uma lima. Beleza? Lima boa. Ó. KF. Não pode ser lima muito grossa também, senão ela não come. Ó. Beleza? Já está top. Cesilo. Ó. 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 Está vendo? Resolvido. Ó. Beleza? Ó. 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 Aí. Ó. Ela está pegando um pouquinho a coisa. Está bem na pontinha. Que eu posso cortar a ponta e resolver a situação. Mas eu vou dar mais uma pancada nela aqui para ver se eu consigo entortar essa pontinha para cá, ó. Ó. Entendeu? Ó. Ó. Aqui eu estou usando uma lupa, tá gente? Estou usando uma lupa para poder ver bem legal, certo? Você vai fazer conforme você pode, né? Beleza? Ó. Estou usando a liminha agora para vocês verem que dá para resolver também na lima. Até inclusive a lima é acabamento final. Eu não usei lima porque não tem precisão. A tesoura só para passar no esmerilho já é. Mas a lima é que faz a baveta melhor ainda. Beleza? Só de você pegar nela você vê que ela está cortando. Você sente que ela está grudando uma peça na outra aqui, ó. Bom, gente. Obrigado por você estar aí comigo. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Deus esteja com nós, não é? O que nós precisamos é de saúde e de ter alegria na vida, né? Então, bom almoço para quem não almoçou, né? E bom trabalho para quem está trabalhando. E aqui eu vou terminando de mostrar para vocês que realmente eu ensino para vocês tudo o que eu preciso saber. E que vocês precisam saber também, ó. Eu preciso saber se vocês estão aí gostando, beleza? Então, entra no comentário, comente lá, tá? Para poder ajudar até mesmo o povão, ó. Ó. Vocês podem ver que está top, ó. Top mesmo, ó. Está vendo? Ó. Ela corta pano grosso, dobrado, tá vendo? Dobradão, ó. Isso. Tá? A pontinha dela está top também, que o que mais importa é a pontinha dela. Ó. 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 Beleza? Ó. A pontinha importa muito. Então, tem que aprender a afiar a pontinha. Ó a tesourinha como ficou. Tá? A pessoa paga R$3,00, sai contente e volta com o trabalho. Faz a propaganda nossa, que é que nada precisa. Tá vendo? Beleza? Ok. Ok. Tá aqui, ó. Come on. Good night. Good morning. Valeu. Bye bye. Obrigado, obrigado a vocês que estão com nós. Venha sempre e conheça os nossos canais. Marcos Messi 4. Afiação. Vai lá e se inscreva lá. Ajuda nós. Valeu. Até outro dia. Obrigado. Obrigado a vocês todos. Deus abençoe sempre.